Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como eliminar surto ou picos de amônia. Então aguarda só um momentinho e depois da vinheta nós voltamos. Um grande abraço e até logo. Bom pessoal, algumas pessoas me perguntam, Luciano, como é que a gente faz para eliminar o surto de amônia, o pico de amônia que tem no meu aquário? O pico de amônia é fácil de você entender como é que acontece no aquário. O pico de amônia geralmente acontece quando o aquário não está ciclado, você não ciclou o aquário direito. O processo de ciclagem é bem simples, é o processo de formação de colônias de bactérias nitrificantes que vai nitrificar essa água, fazendo com que haja a eliminação da amônia tóxica. Quando você não cicla muito bem o seu aquário, o que acontece é que a falta dessas bactérias nitrificantes vão fazer com que a amônia sempre esteja em alta no seu aquário. Então eu aconselho que vocês ciclem bem o seu aquário antes de colocar os peixes. E existem alguns produtos que são aceleradores biológicos que vão lhe ajudar bastante na hora de ciclar o aquário. Aqui na loja nós utilizamos o Bioactive. Aqui no cantinho eu vou colocar a foto. O Bioactive é fantástico. É muito bom para auxiliar e para acelerar esse processo de criação de bactérias nitrificantes. Você pode utilizar combinado com o Bioactive, o Ocean Blend, que é fantástico. O Ocean Blend vai ajudar a manter e multiplicar as bactérias nitrificantes do seu aquário que são responsáveis pela eliminação dos picos de amônia. Mas se você já tem um aquário e por um motivo qualquer, uma razão qualquer, houve um problema e você precisa baixar o nível de amônia rapidamente, O que eu aconselho a vocês é o uso desse produto aqui, da Ocean Tech. Esse produto chama-se Overnight. Muito bom produto. Ele zera a amônia de imediato o seu aquário. Ele tem a capacidade de zerar rapidamente a amônia, fazendo com que a estabilidade do aquário volte o mais rápido possível e que você pare de perder tanto peixe. Então, se você está percebendo que você está com um surto de amônia no aquário, você pode eliminar esse surto rapidamente utilizando esse produto, que é o Overnight, da Ocean Tech. É um produto que não é caro, é um produto bom. Rende muito. Essa é a grande vantagem. Ele rende bastante. E você pode usar diversas vezes no seu aquário ou sempre que tiver alguma emergência com relação à amônia. Mas lembrando que nunca deixe de ciclar da forma correta o seu aquário. Deixe o aquário ciclar da melhor maneira possível. Utilize sempre os melhores produtos, porque a maior parte dos problemas que nós temos com aquários e com a mortalidade de peixes em geral é por causa da amônia. Principalmente para aquelas pessoas que criam peixes maiores, como quínguos, jumbos e etc. Os peixes menores são mais fáceis de você ter esse controle. Mas é muito importante que você verifique sempre os níveis de amônia do seu aquário. E se deu um pico de amônia, ou se você percebeu que a amônia está subindo um pouco, Overnight. Esse aqui eu uso, eu garanto. E vocês podem procurar aí na internet o relato de muitas pessoas que usam e aprovam esse produto. É muito bom esse produto da Oceantec. Então, um grande abraço para vocês. Deixe aí um like, compartilhe esse vídeo. Essa informação é muito importante para quem tem aquário. Pode deixar um comentário aí. Qualquer pergunta você pode deixar aí também que nós vamos responder na medida do possível. Um abração, fica com Deus e até a próxima.